De louva o meu ser, se alegra quando estou em tua presença, Senhor, as minhas mãos elevam minha voz. De louva o meu ser, se alegra quando estou em tua presença, Senhor, as minhas mãos elevam minha voz. Para todos os lares, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém.